Não tem mais choradeira Senti vergonha, não fico nada Detesto cara feia Me quero minha mãe na parada A hora é azarada um grotinho Eu não sou mais uma garotinha Agora tá chegando a minha hora A hora de arquear Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Toma conta e mande em mim É o meu nariz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Toma conta e mande em mim É o meu nariz Já não tô bobeira Tô bem ligada em qualquer parada Acabo com a terceira Ouvir um rosto bem na pesada A minha condição é um gatinho Tô muito louca por um carinho Agora tá chegando a minha hora A hora de arrepiar Eu sou feliz 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 Toma conta e mande em mim É o meu nariz Eu sou feliz 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 Toma conta e mande em mim É o meu nariz Tenham 66 Eu sou feliz Não sou feliz Novo em uma choradeira Sentir vergonha Não faço nada Detesto cara feia, nem quero minha mãe na parada A mulher é sararuditinho, eu não sou mais uma garotinha Agora tá chegando a minha hora, é hora de arrepiar Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Toma conta e manda em mim, é meu nariz Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Toma conta e manda em mim, é meu nariz Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Toma conta e manda em mim, é meu nariz Eu sou feliz, eu sou feliz Toma conta e manda em mim, é meu nariz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Toma conta e manda em mim Meu velho nariz Eu sou feliz Eu sou feliz Feliz, eu sou feliz Ha, 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 feliz Sou feliz, acabou